Hello guys, aqui quem fala é o Lom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o Rush Royale, cara, esse jogo que eu tava procurando alguma coisa pra gravar, e eu achei ele na Play Store, eu instalei, e mano, eu fiz o tutorial dele, eu achei ele muito legal, mano, aqui é tipo um Tower Defense, e cara, ele tem interface parecida com a do Crash Royale aqui, mesmo esquema de carta também, pra upar aqui, não sei o que que isso vai fazer diferença, eu vou começar o pano aqui, o mago do frio, mas, mais um porcento de crítico, beleza, e bora aqui, cara, eu não vou ficar olhando isso, só quero ver como é que vai funcionar aqui, nem deu tempo de ver a dica, e vamos embora, cara, eu versus Watermelon aqui, mano, tem um esquema de troféus aqui também, eu não sei o que que tá escolhendo, Random Boss, e o cara já, cara, esse jogo é praticamente, tipo, tu pode comprar uns carinhas com a mana, ou tu pode fusionar eles, que eles ficam mais fortes, só que não mais fortes do que, pelo que eu explicou no tutorial, não mais fortes do que eles separados, saca, mas uma hora vai encher aqui, e tu também pode vuleir separado, mano, mas eu acho que eu não vuleio separado, eu só vou ficar comprando e fusionando, cara, eu não vulei separado, então, vambora, cara, é, o esquema é não deixar passar aqui, cara, pelo que eu já vi, e o Karen, ó, o Karen tá sofrendo, mano, ó, 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 pelo que eu me lembre, cara, quando o inimigo mata um bicho, eu mato um bicho, o bicho vai pro inimigo, só que eu não tô entendendo, então, os bichos vão ficar voltando cada vez mais, isso que eu não entendi, caralho, voltou de novo aquele coisinho, deixa eu comprar mais um, e eu acho que, ele tá tudo nível 1, eu também tô tudo nível 1, só que, eu não sei o que ele tá fazendo, cara, será que ele juntou, tem esse especial aqui também, que é pra defender os, deixa eu coisar aqui, que é pra defender os guarda, ah, eu posso fusionar, até o nível 2, cara, se você fizer uma fusão de nível 2, é, o teu carinha não perde a força, saca, ele não perde a força que ele teria, que ele perde quando ele vai pro nível 3, tipo, ele fica mais forte, só que não forte o suficiente de quando ele ficaria separado, é basicamente isso, não tô sabendo explicar direito, mas é mais ou menos isso, e ele tá ralando, cara, vou comprar mais um aqui, ah, eu posso fazer outras fusões já, mas eu tenho espaço, e ó, ele vai tomar, vai tomar, se passar 3 eu ganho, mano, acho que vai ser GG, cara, 1, 2, já era, ganho, GG, mano, GG, cara, eu entendi um pouco do jogo, cara, eu gostei bastante, e bora mais uma, cara, eu quero mais uma aqui, deixa eu continuar aqui, eu não sei como é que funciona essa bagaça aqui, tem a vitória, beleza, ganhamos moedinha com os troféuzinhos aqui, cara, e tem recompensa, tem as da arena, assim, mano, é, o esquema de arena é meio que igual ao Crash O.L, cara, e eu gostei, eu acho que pareça da hora, mano, deixa eu pegar o que tem que pegar aqui, ah, acho que não pode aqui, não pode pegar, ah, sei lá, dando esse cara, só vambora aqui, ah, eu posso pegar esse aqui, no caso, esse cara em quê, beleza, vambora, cara, é, vou usar carinha, pelo que eu vi, ele ia dar mais crítico, dando, assim, então, não é muita coisa, questão de nível aqui não, cara, acho que não dá tanta diferença não, é, um pouco de habilidade, né, um cara tem esse biruta, eu não sei o que que é isso, mano, o boss, sei lá o que, eu vou começar só jogando carinha de novo, eu vou fusionar sempre pro nível 1, aqui, eu posso fazer essa fusão aqui, que não dá, ah, não, não posso, ah, eu posso trocar, não, não posso trocar de lugar não, vou colocar mais um aqui de uma vez, esse eu sei que é nível 2, o estranho é que, tipo, ah, a bolinha dele muda, o lado dele muda, ó, nível 2, esses dois é nível 2, eu não vou passar nenhum do nível 2, cara, daqui pro nível 2, porque depois do nível 2, o carinha falou que ele perde um pouco de força, então, é, eu não vou passar nenhum pro nível 2, cara, por enquanto, tá tranquilo, eu tô defendendo até bem, ah, o inimigo tá, tá bem também, cara, só que o dele tá mais longe que o meu, então, acho que vai dar eu, cara, eu não sei, mano, vamos ver o que que ele vai arrumar, se ele vai fazer, até agora não me encher nisso daqui, cara, esse trem de evoluir no meio da batalha aqui, se eu evoluir um desse daqui, é, no caso, eu posso escolher qual, ele vai ficar o pato pra todos os carinha que eu comprar, porém, cara, não compro, pelo menos pra mim, ó, tá ralando, e eu também tô ralando, beleza, mateu o boss, será que ele vai, eu acho que ele não vai conseguir, mano, eu acho que ele não vai conseguir, ah, vai perder, perdeu, já era, ele fez a fusão pro nível 3, cara, esse não é bom, porque o nível 3, ele é mais, ele é forte, só que ele não é igual a, a separação dele tudo no campo, entendeu, só é bom fazer fusão, pelo que eu entendi, quando, quando, quando você não tiver mais espaço, mano, e já, já, mano, levei de novo aqui, mano, eu gostei, da hora, mano, gostei, a ideia do jogo é bem da hora, cara, a ideia é interessante, mano, eu vou mais uma aqui, cara, porque eu gostei bastante desse jogo, mano, beleza, vambora ver quem que eu acho, terceiro aqui, mano, acho a batalha na hora, velho, será que eu tô pegando o boot? Não sei, mano, eu peguei um carinha ali, que eu não faço ideia como que lê esse nome dele, o random boss, o boss aleatório vai ser o bruxo, e vambora, cara, eu vou começar sempre a evoluir pro nível 2, os que der, cara, nível 2 eu sempre vou evoluir, ou, cara, eu posso deixar sem evoluir e começar a evoluir nos desses carinha aqui embaixo, não sei como é que é, cada vez a mana fica mais cara, então, tem uma hora que eu acho que eu vou ter que começar a evoluir esse de 100 aqui, que ele vai ficar barato, beleza, os 3 tá nível 2 aqui, ou não, poxa, não, não, os 3 tá nível 2, eu acho, tá tranquilo, eu não posso passar do nível 2 da evolução aqui, deixa eu comprar mais um, e tá segurando, tá segurando, ele tá ralando, ele já tá ralando, ó, esse boss eu já matei faz um tempinho, e, cara, qual que congela, cara, isso que eu quero saber, ah, o do gelinho congela, né, é, esse daqui congela, o resto, desce o pau, velho, deixa eu ver o jogo pra mais carinho aqui, ah, não sei o que eu vou fazer, cara, porque eu tô ganhando, cara, desse jeito eu tô ganhando, não vou mudar a estratégia, porque não tá precisando, vou comprar mais um aqui, e já vou fazer essa evolução nível 2 aqui, mano, o tutorial salvou, cara, senão eu estaria perdidaço nesse jogo que disseram, cara, o tutorial, mano, pra você entender certinho o jogo, se você quiser, dá uma olhada, baixa o jogo aí no teu celular, cara, e lê o tutorial, cara, vai te ensinar certinho o que você tem que fazer, cara, ah, eu posso fuzionar esses dois, não, não posso, eu posso fuzionar esses dois, mas vai pro nível 3, então não é uma coisa que eu quero fazer, cara, eu vou continuar enchendo aqui, opa, eu posso evoluir esses dois aqui que vai pro nível 2, tranquilo, mano, já tem um, mano, tem, nossa, tem um tanto de nível 2 aqui, ele não vai aguentar, cara, 700 de vida, vai perder, cara, é só 3 de vida, mano, bateu 3, ele perde, opa, conseguiu defender, já era, mano, GG, acho que deu, mano, nossa, ele tá conseguindo, ele tá conseguindo finalzinho ainda, mano, opa, tomou um, já era, levei, levei, mano, tranquilo, mano, esse jogo é muito bom, será um, gostei demais, cara, vocês, velho, eu vou fazer, eu não, pera aí, deixa eu ver quanto tempo de vídeo que deu, deu 7 minutos, cara, eu vou mais uma, não sei se vocês gostam, se você tá gostando do vídeo aí, cara, mas se vocês gostaram, deixe um comentário aí que eu posso trazer uma batalha sobre esse jogo, cara, que eu gostei demais, cara, o fight dele, mano, sei lá, mano, eu gostei bastante, que é de defesa, cara, tem estratégia, mano, talvez não pareça, mas se você lê o tutorial, cara, lê, não, é lê mesmo, porque é português, lê o tutorial, você vai entender como é que joga direitinho, cara, e tipo, eu quero ver lá na frente como é que os caras vai dibrar esse negócio aqui de, sei lá, mano, como é que eles vão encher, defender, saca, pra fazer as tropas certinho, e vambora, por enquanto, o começo é fácil, básico, eu já posso começar comprando aqui, e é uma beleza gravar esse jogo no PC, porque é facinho, cara, só com o mouse, que é bem tranquilo, não é aqui em creche, que eu tenho que puxar rápido, ele é só clicar aqui, ó, e até tranquilo, eu posso colocar até uns números que você quiser evoluir, e eu vou pegar mais um, eu posso fazer a fusão desses dois, sai um aleatório, no caso nível 2, e saiu de gelo mesmo, beleza, já tem dois nível 2 do meu lado, o nível 2, pra quem acha que talvez não entendeu ainda, é esse que tem essa bordinha diferente do lado, o redondo é o nível 1, ó, vou fazer esse nível 2, ó, só um diferente aqui, nível 2, e... peraí, como é que... Ah, não, tô tranquilo por enquanto, ó, ele, é, esse cara tá jogando bem, esse cara fez um nível 2, mais nível 2, ele não evoluiu nenhum, nenhum desse daqui por enquanto, esse cara, esse cara, acho que eu vou perder pra ele, esse cara tem uma chance de eu perder pra ele, eu tenho que ficar ligeiro, porque ele tá jogando bem, mano, esse daqui, esse daqui vai ser aqui, cara, que vai até trabalho, mano, esse daqui vai até trabalho, beleza, cá tem mais mana, hum, eu não vou fusionar nenhum, cara, deixa eu ver, será que ele... Ah, não, 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 esse daqui eu não tenho, cara, por que que ele tem esse carinho, eu não tenho, não sei, realmente, não sei, e... cara, eu tô... não, ele tá ralando mais que eu, ele tá ralando, é, ele jogou bem, mas tá ralando mais que eu, ih, vai perder, vai perder de novo, será que ele não vai aguentar? Ah, tem esse boss aqui também, esse boss, não, esse carinha nosso, que dá pra usar ele quando eu enche aqui, ele segura um tempinho, cara, ele é da hora, hein, opa, tomou um dano, hum, cara, tá ralando, hein, tá sofrendo, hein, eu posso, deixa eu ver, não, não posso fazer nenhuma fusão, opa, posso fazer aqui outro nível 2 pra mim, e, cara, minha defesa fazendo o que eu posso, cara, ele vai perder, cara, ele não vai aguentar, eu tô ralando, imagina ele, GG, cara, GG, mano, sabia que ele não ia aguentar, cara, já tava sofrido aqui o negócio, ó, mano, o troféu só tá subindo aqui, cara, o troféu só tá subindo aqui, mas é isso mesmo, galera, espero que tenham gostado do jogo aí, mano, se gostou, deixa o seu gostei, se inscreva, se ainda não for inscrito aí, cara, se você quiser mais desse jogo, deixa nos comentários aí, que eu gostei também, cara, então, eu gosto de trazer coisas que eu gosto, então, tipo, se vocês gostam, deixa aí, o link, aí eu tô gostando também, aí eu trago, se vocês gostarem, é isso mesmo, espero que tenham gostado, até a próxima, falou, fui!